Fala meus amigos do canal Deni Eletrônico, aqui ó, mais uma novidade aqui, uns kitsinho que eu pedi, é mini amplificador de áudio, esses mini amplificador de áudio aqui ó, pra você ligar no seu notebook, no seu telefone celular, no seu PC e amplificar o som bacana, é um amplificador com LM385, ele é muito simples de montar, vou apresentar pra você, eu pedi esses kits aqui, aqui o outro kit ó, pra gente montar e se divertir com nossas músicas prediletas, aqui ele tá todo desmontado ó, as peçazinhas dele, aqui a placa, aonde nós vamos montá-lo, é difícil de montar pessoal, é muito simples a montagem, porque já vem na placa, identificando cada lugar dos seus componentes, vamos supor, aqui ó, já indica, onde nós vamos montar o nosso LM386, aqui ó, olha só, esse cortezinho que vem bem aqui, na placa, nesse desenho, esse corte bem aqui ó, deixa eu focar pra, aí, esse cortezinho aqui ó, ele já vem do nosso, é, no nosso CI, aqui é o, o suportezinho aonde nós vamos conectar o nosso CI, ele também já vem marcado o cortezinho ó, ó, bem aqui o corte ó, aonde nós vamos colocar o nosso, colocar o nosso CI ó, o LM386, amplificador muito bom de áudio, eu já tenho aqui no canal, um que eu fiz no caseiro, eu fiz na tora mesmo, agora eu vou fazer na placazinha, que é bem bacana, aqui ó, o capacitor de 1000uF, deixa eu apresentar pra você aqui, aquele ó, de 1000uF por 25V, parte branca é o negativo, o preto positivo, na placa ó, branca, negativo, o preto positivo, muito simples, aqui SP é a saída de áudio, aqui vai ser a entrada ó, aonde nós vamos conectar o nosso, vamos soldar o nosso conector aqui ó, vamos montar ele, e vamos fazer o teste, como é que ele vai ficar bom, bom pessoal, tá montado já aqui o nosso mini amplificador, ó, como ele ficou montadinho ó, tá vendo aí, veja só como ele ficou tudo montadinho, não tem erro, que o alto-falante já está ligado, pequenininho ó, aqui, cabo P2, como eu tô sem o cabo P2 pra ligar direto, aqui eu soldei lá atrás, e está ligado aqui ó, onde nós vamos fazer o teste já já do nosso som, aqui pra você ver como ficou top, top, e excelente demais, bom, esse alto-falantezinho não é recomendado pra ele de 3W, 3W pessoal, é pequenininho, 50 potência de som desse camarada aqui ó, então pra ficar bom você vai ter que utilizar um desse aqui ó, ó, de 6W, tá vendo, 6W, aí você vai ter um pancadão de som bacana, mas se você quiser utilizar os pequenos também, esse aqui já é de 4W, 4W, ele já é mais resistente do que esse aqui, esse aqui é aquele, ele, suporta aquele CI-8002, ele, o LM386, o ideal é utilizar o de 6W, mas vamos pro teste que interessa, deixa eu ligar aqui, a LED vai acender ó, acender o LED, aqui você vai controlar o volume, vamos soltar o som aí agora, ali ó, e aí, tá mais um pouquinho aqui ó, e aí, não vou aumentar tudo, porque esse alto-falantezinho não aguenta, bacaninha, um pouquinho aqui ó, Se você gostou aí, curta, compartilhe Deixe aquele seu likezão E até a próxima, meus amigos